Então é muita confusão, as pessoas brigando e tal, e agora também a justiça também entrou nessa? Puts! Você também entrou no... você foi... Fui, fui. Fui censurada pela primeira vez. Engraçado, né? Assim que eu entrei na PAN. Duas coisas absolutamente ridículas, né? Eu fui comentar sobre o encontro que o presidente Jair Bolsonaro fez com os embaixadores e eu só repercuti no programa Linha de Frente o que ele disse, que era sobre o inquérito da Polícia Federal, que ainda está em aberto. E eles cismam em falar que isso é golpe, isso não é golpe, isso é um fato. Hoje em dia eles falam que tudo é golpe, que nem o Noblat estava falando, ah, o 7 de setembro vai ser um golpe. Não, é um fato, uma manifestação, e isso é direito nosso. Eu trouxe para deixar aqui de presente para vocês uma Constituição. Opa, aí sim! O Brasil, para deixar ali em cima da mesa. Eu tenho a minha. Essa Constituição aqui parece o Imagine do John Lennon, sabe? Você vê a Constituição, é o... Esse virou o meu livro de cabeceira, Emílio, porque estamos vivendo os tempos sombrios. Eu tenho lido com frequência a Constituição do Brasil, essa é a última mais nova, que o direito de liberdade de expressão é garantido por lei. E eu me exaltei no último programa, porque eu não vou me calar, Emílio, eu não vou me calar. E eu acho que a atitude hoje do ministro Alexandre de Moraes é gravíssima, deve ser cerceada neste momento pelo Senado Federal. Então eu queria conclamar os votantes de Rodrigo Pacheco, que é o nosso presidente do Senado Federal, os mais de 3 milhões e 600 mil mineiros que votaram nele, porque ele é senador federal por Minas Gerais, que peçam algum tipo de cerceamento ao ministro Alexandre de Moraes, que ele está passando dos limites. Mas ali uma mão lava a outra, filha. Eu não acredito nessa história aí, não, também, viu? Ali, ali, o Senado ali é uma mão lava a outra. Como é que você vai mudar? Ou o Senado vai lá e faz alguma coisa, ou o outro presidente vai lá e escolhe, os caras morrem lá no... Vai esperar até ele fazer 75 anos? Eu sei, mas Pelé na Constituição é desde Pedro II, né? Mas eu defendo isso. Desde Pedro II só tem... Eu peguei a lei... Levandóvis. Essa nova lei... Essas leis aí, os caras fazem o que querem. Exato. Essa nova lei contra o Estado Democrático de Direito, e fui tentar achar aqui qual o crime que o Luciano Hang e os colegas empresários cometeram, e não achei. Não achei mesmo. Algo que chega perto é tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Eles tentaram depor por meio de violência algum governo constituído? Eles fizeram uma grave ameaça ao Supremo Tribunal Federal? Não. Isso é um grupo de WhatsApp. Eu falo o que eu quiser. Se eu quiser falar mal do Alexandre de Moraes no meu WhatsApp, xingar ele, eu falo o que eu quiser. Exatamente. Isso aqui é uma liberdade. A gente vive num país democrático. Isso é ilegal. E sabe o que é pior? Parece que foram 35 policiais federais que pediram pro ministro Alexandre de Moraes fazer essa busca e apreensão na casa do Luciano Hang. Quem são esses policiais federais? Eita. Que critério eles usaram pra fazer essa busca e apreensão? Boa. E outra coisa, o Luciano Hang agora há pouco tava aqui acompanhando, falou que isso foi proposital. Que foi quarta-feira que vazou essa matéria do Metrópolis, e só divulgaram hoje. Eu falei, será? Né? Às vezes ainda sou um pouco ingênua. Fui lá dar uma passeada no G1, no UOL. Não se fala na entrevista de ontem. Sim, claro. Só se fala na busca e apreensão do empresário bolsonarista. O G1 tá falando do debate que eles tiveram com o Fernando Haddad, que é candidato a governador de São Paulo. Não tem uma palavra sobre a entrevista de ontem do presidente Jair Bolsonaro. Ele não é candidato, ele foi desrespeitado. Boa. Porque ele é a autoridade máxima do país e ele merece respeito. Presidente, candidato... Ela chegou a falar uma hora, Renata... É, gaguejou. Candidato. Total. Não tem uma falando sobre a vergonha que foi aquilo ontem. Eu, como jornalista, que, aliás, eu até já abdiquei isso do jornalismo. Agora eu sou uma pessoa que se posicionou politicamente. Eu não posso mais ter um jornal pra apresentar. Eu me posicionei e eu sou ética. Eu nunca me posicionei quando eu era apresentadora. Até porque eu não tinha... Eu não era nem direita nem esquerda, né? Eu era do Partido Novo, que é um partido novo. E eu tinha crítica aos dois. Então eu era realmente isenta. Agora, o que esses jornalistas têm feito é militância. Por isso que eu me posicionei recentemente e falei... Eu sou o Jair Bolsonaro. Porque eu tô achando uma vergonha o que está acontecendo nesse Brasil. O único meio de imprensa, o único veículo de comunicação que dá voz à direita... E o que o presidente tem feito é a Jovem Pan. E tem sido atacada, como foi recentemente pela revista Piauí. O golpe e a Jovem Pan. Isso é pra entrar na justiça? Que golpe? A gente é que tá dando golpe? Isso é desrespeito com os jornalistas? Eu tenho uma carreira, eu sou mãe. Eu não quero dar golpe em ninguém. Só que eu tenho direito de falar. Eu tenho direito de falar.